final de sexta-feira, último grande movimento do mercado, compra lindo, bateu variação, 200 pontos, take, ó um cara esperando lá no 15 mil, sonhador, compra, compraça, 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 compraça do fundo, já tem um cara aqui, ó, armando venda, chamando pra baixo, se os compradores conseguirem esse topo, vem buscar o cara do 15 mil, compradaço no fundo aí, ó, vem aprender conosco, vem aprender, já deu take, né, se você botou no bolso, é teu, tem um cara esperando o preço aqui, bora pra cima, virada de chave, mais de 100 operações, 101 operações hoje, ó, parciais dos caras esperando o preço aqui, BTG, ideal, renascença, bora, vem pra sala, sem deleta, aí ó, final da tarde, 5 e 44 da tarde, estamos aí pegando 200 pontos, no índice, se esse cara deixar passar, vem buscar o cara do bola, bora aí, compradaço aí, ó, se quiser botar no bolso, bota, 200 pontos, vem virar chave conosco, final da tarde, 5 e 44, pegamos essa compraça aí, na conta oficial aqui da Stop Curto Alvo Longo, bora pra cima, vem salvando, ó, vem salvando, é teu, é take, 217 pontos, na parte da tarde, vindo buscar o cara do 300, se é um pé o cara do 300, tem um cara do 200, aí, ó, quer botar no bolso, bota, 220 pontos, é take, é nosso, vai lá buscar eles, bora pra cima, Stop Curto Alvo Longo.